Fala aí molecada, beleza? Aqui quem tá falando é o David e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Galera, hoje a gente vai começar no canal aí uma série nova, tá? Vai ser Em Busca do Sem Mais Então a gente vai tá jogando aí pra tentar pegar um Sem Mais bolado, beleza? Então é isso, já escolhi minhas classes aqui, acho que essa série aí vai ser bem bacana aí pro canal, vai ser bem divertida Vai rolar muito rage, que cês tão ligado que pegar Sem Mais aí não é fácil, tá? Pegar um streak alto desse tipo aí não é fácil, então vamos ver o que a gente arruma aí, não é primeiro episódio hoje Então eu vou colocar pra rodar uma partidinha aqui, quando eu achar a partida eu volto Beleza galera, voltamos aqui, achei uma partidinha aí de Domination no mapinha Combine Então vou jogar aqui de Razorback Conexão 4 barra, mas tudo argentino lá do outro lado, vamos ver se vai tá boa essa conexão aí E vamo que vamo, clã Tentar jogar na cautela sem ruxar muito pra tentar pegar os streak Já tá vindo aqui Dei sorte, isso que eu fiz ali foi uma burrice, o cara tava no Red Glitch Nossa, o time inteiro, velho Vou sair voado Tá a volta neles aqui, que eu sou Malandrovski Ele tá aqui ainda, vai, vai, cadê esse cara? Não matou, velho, que isso Pegamos mais um aqui Trás, atrás, Smith Pegamos outro Ai Socoeiro Tem outro aqui Ai, matei também E o gameplay tá insano, moleque Peguei outro Espectro Faltar pouco pro nosso espectro Pegamos mais um A conexão tá boa Não dá pra reclamar da conexão Vou dar uma marcadinha aqui, vai, Smith Pegar esse cara da B Mata, mata Boa Pariu, velho Que isso, cara Porra, ia pegar os streak e tudo ali, ó Sai daí, ô, campeiro De bota Bora, time na B Vamos ativar aqui o foco de combate Bota a cara aqui Não Vai vir aqui Cadê esse cara, velho Peguei ele Ai, velho O cara me deu uma rajada Quer ver? Vou até ver Nossa, mano Esse M8 na mão de gringo É foda, cara Pô, galera Vamos concentrar pra não começar aqui A morrer que nem louco, velho Começamos bem o gameplay Ajuda aqui, time Na B Ai Olha esse cara aí, velho O que você tá fazendo, doido? Vamos lá, vamos lá Ó, a Neide Ai Por isso que eu não uso coxos E uso só o colete palístico É muita granada Que esses caras atacam, velho O cara tá de 12, velho Tomar cuidado com ele Ai, mano Vamos lá Vai, 20 barra 4 Não tá ruim, não Se eu pego meus streaks Aquela hora, hein, galera Mas é isso mesmo A graça da série vai ser essa A dificuldade O cara traz aí, ó Ó o Hellstorm Ai, saí voada Bota a cara aqui Não, não atira assim não Não, não atira assim não, carai Posso respawn nesse mapa? Olha isso, cara Que loucura Já flipou tudo, mano Peguei aqui Já perdendo um A de novo Caramba Se a gente consegue pegar esse cara Que tá pegando um A aqui Só tem um Quase morremos pra ele Ele vem a boa Esse pau vai flipar Vai, parça, avança aí Me roubaram, velho Vai Boa Pô, deu um turnão monstro Agora nesse cara, hein 25 barra 4, galera Podia tá melhor, hein Se eu pego aquela hora Os streaks Mas vamos lá Vamos que vamos Vamos ver se a gente consegue Pegar os streaks Agora nesse segundo round Os caras do meu time Pegam muita bandeira, cara Cadê? Não vai vir ninguém Olha o Icaro Já jogando as melequinhas Lá na B, velho Filha da puta, cara Mata, mata, mata Mata aí, Timmy Boa Sai, sai O cara tá aqui, Dom Que porra foi essa aí Olha o cara onde tá, mano Mata, boa Mais um kill Vai Não morreu, cara Marca aí Não, acabou a bala Sai Nossa Acaba a bala ali Eu tinha pegado os dois Beleza Pegamos nosso espectro Nosso reps Vamos ver se a gente consegue Liberar o unidade G aí também A B lá, cara Já vou na Charlie Rap salvou agora, moleque Só vai Boa Já solta o robô Vai, rusha Pra cima do respawn mesmo Boa Vamos lá, molecada Agora deu uma melhorada, hein Sai da B, demônio Já flipou de novo É isso que mata, velho Não, mano Era o dozeiro, velho Ah, mano Que lixo, cara Olha, mano Porra, dozeiro Acabou com o streak, hein, mano Passou aí Pega ele, robôzinho Ah, robô Vai pra cima Beleza, cara de granadeira Peguei Sai que isso é dos caras Sai, sai, sai Não, velho Veio o cara nas costas Beleza Tomamos o hater, ó Que maravilha Olha o cara do meu time 5 barra 16, velho Pegamos aqui Pegamos aqui Pegamos aqui E vamos pra dentro do respawn Pegamos ali também Pegamos ali também Pegar a bandeira não, velho Tem que pegar também Vamos lá, molecada Metade já foi Metade já foi Bota a cara Bota a cara Era o dozeiro Corre não Vem cá Pegamos mais um espectro Esse trick tá insano, moleque Não morre Sai, não trava 6 balas, velho Ah, acabou, galera Tá bom, molecada Primeiro episódio aí 60 barra 7 Se eu conseguisse no primeiro Nem ia ter graça, né Então Vamos que vamos Continuar com a nossa série aí Espero que vocês gostem aí Deixa aquele like Se inscreve no canal aí Compartilha o vídeo com os amigos Pra ajudar na divulgação do canal E vamos crescer o canal aí, beleza? Forte abraço e valeu!